Bom, de novo, obrigada a todos vocês. Eu tô muito feliz aqui de hoje, depois de 21 anos vivendo na Austrália, realizar um sonho que eu achei que ele ia morrer, né? Ele tava morto, enterrado, que era de ser uma comunicadora. E depois de ter passado por tantas profissões, dona de empresa, casamento, aos 43 anos eu decidi reavivar o meu sonho. Eu tô muito feliz, pessoal, consegui pegar o Ralph, que é um brasileiro de muito sucesso aqui na Austrália, que é o dono do Ovo Café e do Ovo Boteco. Hoje estamos no Ovo Boteco, e Ralph é um prazer enorme fazer a minha festa nesse lugar, um dos lugares mais lindos brasileiros de Sydney. Obrigado por estar aqui comemorando esse momento especial da sua vida com a gente, e o lançamento do seu website, que a gente tá super empolgado pra ver. E o Ralph, né, criou algo totalmente, assim, do multiculturalismo do Brasil aqui, né? Quando a gente achou esse espaço aqui, a ideia foi de, assim que as pessoas descerem aquela escada bonita que tem lá na frente, ser transportado pro Brasil, de volta pro Brasil, através da decoração, da comida, da música, de toda a experiência. das cores também e do bom gosto, porque se é uma coisa que você tem, Ralph, é bom gosto. Não foi fácil, porque parecia uma loucura eu largar empresas que estavam indo bem de sucesso, né, com meu marido, sendo uma mulher madura, com filhos, e querer ter um canal no YouTube realmente era meio insano, né? E o meu marido, graças a Deus, né, meu amor? É sempre que eu pareço com uma ideia, eu sento com ele, ele fala, ai meu Deus, eu achei que a gente ia passar todas as loucuras, mas só tá piorando, né? E a lota of you have gone and passed in my life, you know, but there is only one person spending all the time since the beginning here, and that's my amazing husband. All you can see is that I'm not the only crazy one, rock. Tem pessoas que vão passar na nossa vida mesmo, a gente não vai ver mais, e elas vão ser super importantes, e depois a gente não vê por muito tempo, mas tem tudo um significado naquele caminho, né? Por isso que é importante o marido, porque, né, o teu parceiro de vida, porque é ele que vai ficar ali sempre contigo, e eu e meu marido com certeza estamos juntos até a eternidade, faremos de tudo para jamais nos separarmos, e muitas pessoas falam que essa palavra é muito difícil dizer, né? Ah, não deu certo, separe, isso não existe para nós. Julia do Like Under Last, aqui, hoje é o dia de celebrar a Márcia Percival, a nossa querida, youtuber, influenciadora, e eu vou perguntar a várias pessoas de onde eles conhecem a Márcia, como que ela fez parte da vida deles, e vamos descobrir, eu vou conhecer também novas pessoas, porque tem muita gente que eu não conheço aqui, e vamos ver. Ei, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo certo? Você é amiga da Márcia, como que você conheceu ela? Olha, eu e a Márcia viemos juntas para cá, 20 anos atrás. É, a gente se conheceu, eu acho que eu tinha uns 12 anos, eu era amiga da prima da Márcia, e ela encontrou a gente na praia, e a gente ficou amiga instantaneamente. Aí, anos depois, quando eu tinha 20 anos, a gente resolveu vir para cá juntas. Você também está celebrando os 21 anos. A festa é minha também. Olha o escândalo, olha o escândalo. É isso aí, né? fala sobre o lançamento do e-book, certo? É um e-book muito lindo em homenagem a essa cidade maravilhosa que eu vivo, chama Passeios Imperdíveis em Sydney. Como eu cheguei aqui muito cedo, eu vi uma transformação muito grande em Sydney. Desde, como eu cheguei em 98, no ano de 2000, que foram as Olimpíadas, muitas transformações aconteceram aqui. Muitos seguidores me mandavam muitas mensagens. Márcia, me diga o restaurante não sei onde. Vocês veem que eu saio muito, né? Eu adoro passear, conheço muitos lugares, visito muitas praias também, muitas coisas de graça, muitos restaurantes baratos, caros. Sempre que eu posso, estou fazendo várias atividades. E aí eu falei, quer saber, eu vou escrever um e-book porque se todo mundo está pedindo é porque tem uma demanda. Então, o e-book, ele está belíssimo. Faço nove dias visitando Sydney nos meus lugares favoritos. Então, claro que a gente não perdeu de falar sobre a Opera House, mas também tem muitas áreas da cidade que muitas pessoas não desfrutam aqui, por exemplo, a área de Newtown, que é uma das áreas mais multiculturales de Sydney, muitos restaurantes veganos e praias diferentes também, né? Mas o que é mais legal desse e-book que eu gostei é que eu coloquei link em tudo. Então, conforme você vai usando, você pode interagir, clicar no restaurante, ver os preços, fazer sua reserva, já direto lá do clique. Nada é sponsorado, tá, gente? Tem também muitos vídeos que você pode assistir de passeios que eu fui. então a pessoa pode assistir o vídeo antes de decidir se vai, se não vai, o preço, quem levar, que horário ir. Então, é bem interessante. E no final tem um bônus e o bônus eu explico sobre coisas assim, sobre passeios românticos. Aí eu dou várias dicas de lugares românticos, os restaurantes românticos, que tipo de passeio romântico. Para quem gosta de compras, os outlets, onde eles estão, qual que é a melhor, qual que tem mais loja que não tem, que é lá, tem os do fim do mundo, tem os daqui pertinho. Se você é adorador de Deus, quais as igrejas que você tem que ir, assim, é muito completo, assim, várias áreas, tá? Então, o e-book é isso e eu queria principalmente dizer para vocês que eu contratei uma menina que era uma seguidora minha, essa história é muito bonita. Ela me deu um presente quando eu completei 40 mil no YouTube, ela me mandou o banner para ser a capa do meu Facebook, do meu YouTube, que eu nem tinha, com 40 mil, gente, era horrível a minha capa. E ela mandou um design tão lindo, assim, eu falei, nossa, que coisa mais linda, essa mulher, ó, super profissional, entendeu? Mandou uma mensagem para ela, falei, me dá teu telefone, liguei, quando eu liguei, eu descobri que ela é uma menina de 20 anos, estudante de design na Bahia. Às vezes eu fico pensando, quantas pessoas jovens não têm a chance de ter uma oportunidade de fazer um trabalho incrível, profissionalíssimo, uma menina jovem, que se Deus quiser, ela vai conseguir muito trabalho, vai ser um sucesso, e vai realizar o sonho dela de um dia vir para a Austrália. Então, por detrás de toda essa história tem uma história de uma jovem que sonha e que eu vou ajudá-la a realizar o sonho dela um dia, né? Então, palmas para a Carol. Enfim, vamos ouvir uma musiquinha a mais enquanto eu venho para o próximo assunto. Então, como que vocês conheceram a Márcia? Então, quando eu estava no Brasil ainda, meu esposo começou a fazer o processo seletivo de uma empresa para vir para cá, aí eu comecei a pesquisar sobre a Austrália e achei a Márcia. Aí eu comecei a ver todos os vídeos dela para aprender sobre tudo daqui. Quando cheguei aqui, ela me escolheu para ir no evento de dança que ela era dona e a gente se conheceu pessoalmente. Ai, que lindo! Foi, foi muito bom. Foi muito legal. Não, não sei. E como que você fez da Márcia? Então, parecendo com o dela, eu comecei a seguir a Márcia do Brasil porque eu vinha para estudar aqui com o marido, com o filho e eu não encontrava nada que falasse de família. E a Márcia foi o único conteúdo que eu encontrei que falava mais sobre família e tal. Dava dicas mais concretas, né? E aí eu comecei a seguir ela. E aí, quando eu cheguei na época do Snapchat, e aí quando eu cheguei aqui, ela colocou no Snap que um vizinho dela estava colocando móveis na rua. Aí eu precisava, eu montava o apartamento que eu tinha acabado de alugar, não tinha nada. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para ela. Falei, se ela não vai ver, mas eu vou mandar. Aí eu falei, olha onde é isso, que não sei o que, eu preciso ir. E ela falou, ah, isso foi ontem, você está vendo atrasado. Falei, poxa, ela, mas o que você precisa? Oh, tudo, eu não tenho nada. Ela falou, olha, tem uma mesa aqui, se você quiser, eu posso te dar e eu posso te dar umas coisas de casa também, você quer? Eu falei, quero. Aí ela me deu o endereço aqui na casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, ela fez uma limpa, uma limpa, nos armários, me deu coxa de cama, pratos, xícaras, tudo. Ainda bem que o carro que eu estava era grande, porque eu fui para pegar uma mesa, porque se fosse pequeno, eu vou ter cheia de caixa. A Márcia se transformou na Ikea. Na Ikea. E aí eu de Fortaleza, tal, aí a gente começou a conversar, encontrou pontos em comum, daí a gente foi conversando e aí depois ela me convidou para dar uma entrevista e eu contando a minha experiência de vir com filhos, como é vir com filhos e ser estudante, como é toda essa experiência. E aí a gente deu entrevista, eu e o meu esposo, para ela. Ai, gente, que lindo. Ela é muito generosa. É, muito generosa. Ela é muito generosa. Muito. A Márcia é totalmente uma pessoa que tem o caráter de Deus mesmo. Amo o próximo, ajuda o próximo. Ela é maravilhosa. Ela explode energia e carisma pela internet e pessoalmente. Ela não é outra pessoa por trás das câmeras. Ela é exatamente a mesma pessoa. É um amor. E aí conheci o Andrew e aí tudo mudou, né? Porque a gente começou a namorar, aí eu queria dançar, consegui emprego de dança, abri escola de dança, virei empresária, abri três empresas de dança depois. Foi muito legal. Mas aí no ano de 2000, no ano de 2000, eu tive o encontro com Jesus. Conheci Deus aqui, né? E aí meu coração começou a mudar em várias áreas. O que eu vou fazer, né? E aí comecei a repensar na minha vida, em várias coisas. Em 2002, eu trabalhava tanto, gente. Eu tinha tantas empresas e eventos e coisas que eu tive dois acidentes que mudaram a minha vida. Um, eu tive um ski accident e eu torn my crochet ligament. Eu não podia dançar. E aí eu tive que produzir mais pessoas pra minha empresa, pra dançar no meu lugar. Foi quando eu tive que mandar buscar uma amiga minha do Brasil pra ela me replace. Que é a Graziella que está aqui. Graziella, levanta a mão. As dinossauros estão todas aqui, viu? Mas na época, a Graziella só tinha 19 anos, né, Graziella? 19 anos. E aí eu trouxe ela do Brasil e ela ficou no meu lugar na escola dando todas as aulas, fazendo shows de samba. Então, somos grandes amigas, né? até hoje, me salvou. Enfim, nesse caminhar, eu, depois de três meses, tive outro problema seríssimo de saúde que foi relacionado de estresse. Eu tive uma paralisia facial. É, um lado do meu rosto ficou paralítico. E eu estava noiva, prestes a casar. Do you remember, baby, how frightening was? My face was paralyzed. E aí, nós já estávamos na igreja, a gente na igreja, todo mundo orando por mim, e eu tive que parar de trabalhar. Eu tinha uma escola de dança, gente, eu tinha eventos. E aí, o Andrew fechou a porta, trancou, falou, ela não volta aqui, ela precisa se curar, ela está exausta. E aí, o Jamie Dizes, que era para dar uma passadinha, que hoje não veio, que também é uma pessoa muito importante na minha vida, era um dos meus dançarinos. E ele veio, pediu para o Andrew achar, falou, não, eu vou cuidar de tudo para ele. Largou o emprego dele de dia e foi cuidar da escola até eu me recuperar. Em três meses, eu voltei. Totalmente curada por Deus, aleluia, né? Como vocês podem ver, meu rosto todo de volta. Ela falou, todo lindo, obrigada. Foram histórias, né, que são marcantes na minha vida, porque me ensinaram muitas coisas. Uma delas era aprender também a não só trabalhar. A Austrália tem tanta oportunidade que eu queria trabalhar sem parar, sem parar, sem parar. Eu tinha muita oportunidade de fazer dinheiro, fazer sucesso. E aí, eu não cuidava da saúde, eu me estressava demais. Então, Deus permitiu isso acontecer. Ele não quis que eu adoecesse, mas permitiu que acontecesse para que eu tivesse, repensasse mais uma vez na minha vida. E, enfim, depois de tudo isso, vocês já sabem que eu contei no começo, cansei das empresas, cansei de tudo. Resolvi que eu tinha que realmente ressuscitar o meu sonho, porque Deus me chamou, que eu queria ser comunicadora, larguei tudo. Eu fui fazer faculdade de teologia aqui na Austrália, e aí, entrei no YouTube. O meu sonho é ajudar as pessoas. E um dia, eu quero que isso se torne algo que, se Deus quiser, vai ser, eu possa viver, sendo sustentado através de me doar cada vez mais para ajudar as pessoas. Eu acho que delícia, são picadinhos. Delicioso! Delicioso! Obrigada, ovo, por ter. Gente, vocês têm que vir aqui. O website que a gente lançou também hoje, e eu vou, a novidade do website é que eu vou fazer consultorias online. Muita gente quer fazer consultoria comigo, mas agora a pessoa pode entrar online, ela vê minha agenda, ela pode bookar lá, e eu me encontro com ela no Skype. Primeiro, ela tem que responder um questionário, porque eu não quero perder a hora que ela pagou, porque é pago, eu não posso perder a hora que ela pagou para ainda descobrir quem ela é, então, primeiro eu mando questionário, a pessoa responde, analiso as perguntas dela, depois, quando a gente se encontra, eu já encontro com as respostas que ela precisa, tá? Muita gente tem muita dúvida de várias coisas, principalmente onde morar, como escolher a cidade, as famílias, escolas para os filhos, então, está aí uma coisa que eu estou muito feliz que vai acontecer, e a gente vai ter uma promoção que eu vou anunciar amanhã, então, quem, as primeiras pessoas, 50 pessoas que bookarem, que não vão ser vocês, aí vão ganhar um super desconto, tá? A última coisa que eu quero contar para vocês é que a gente vai ter um reality Australia, que eu já tinha anunciado no Instagram, mas eu estou com o casal aqui, vem aqui, por favor, palmas para o Evandro e a Jéssica, o nome da série vai ser Australia Flicks, então, assim, Australia Netflix, ok? Já tem várias séries, umas quatro já filmadas, e por isso que a gente vai começar só em maio, mas conta um pouquinho o que é a série. É a vida de um estudante recém-chegado, analfabeto, né? Aqui na Austrália, passando todas as dificuldades, no nosso caso, o em casal, todos os perrengues que a gente passa dois, dificuldades, e ela tem bastante história já, hein? Já, nossa. Ela tem bastante história. Bom, enfim, vai ser muito engraçado, vai ser inspirador, as filmagens estão ficando cada dia mais legais, então, é isso aí, é novidade também. Então, agora a gente tem o website, a gente tem o e-book, temos o Australian Flicks chegando em maio e vai ter outro e-book que a gente vai lançar em maio também. Nossa Rainha do Empreendedorismo na Austrália, minha mentora do meu business, minha amiga, tudo, isso é tudo de bom na minha vida. Deus, muito obrigada. É uma felicidade tão grande ver a sua evolução. Cada hora você cresce mais, vai crescer mais. Em nome de Jesus e também com os amigos que Deus tem colocado à minha volta, com certeza você. te amo de paixão, você sabe, e a gente tem uma, não sei, algo muito especial que nós temos. Não, eu acho que é uma energia boa e assim, eu te admiro muito, a sua persistência, eu lembro desde a primeira vez que a gente se encontrou que você disse, é isso que eu gosto de fazer. Eu ainda lembro, lá no The Ground. Isso, exato. E aí, hoje a gente está aqui celebrando essa evolução. Isso. Parabéns. Te amo. Obrigada. Minhas filhas, too. Jessica e Thomas, eles pream muito para mim, galera. Você pode dizer, não, não? De qualquer forma, o que é muito bom é ter que ter Jessica e Thomas, eles sempre sabem o que eu estou fazendo. Nós compartilhamos com eles nossos planos e nós colocamos em preços e cada noite nós preamos sobre essas coisas. Nós preamos sobre o e-book, nós preamos sobre o YouTube, não? Nós preamos juntos por tantas coisas. Eles acreditaram tanto em mim, eles também. Você não pode acreditar como maravilhoso eles são. Você gosta de que eu sou um youtuber? Yeah. Me, too. E durante esse longo 21 anos, nós construímos uma família solidíssima, uma vida solidíssima aqui na Austrália. É por isso que eu amo muito a Austrália. Eu conheci meu marido, eu tenho uma família e eu faço agora o que eu criei de fazer. Então, isso funcionou para mim, mas foi muito tempo, 19 anos até eu e-mail meu meu marido. Então, você é mais jovem do que eu não esperava para viver o seu sonho, ok? Não esperava, só ir para o seu sonho. Right, Ben? Você veio quando você era 10, então... Ele ainda dizia que eu sou 30 anos. Eu amo isso. Ela é mais jovem. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL